Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Amazoni, hoje é dia 3, quase sexta-feira, quinto ou, agora meio dia e meio. Estou gravando sobre Banco do Brasil, esse conteúdo aqui vai falar sobre o BBAS 3, nossa atualização mensal, ainda não temos o terceiro trimestre computado. Então o que eu vou falar aqui? Sobre o resultado do segundo TRI, um pouquinho da ótica de fundamentos, um comparativo quantitativo praticamente dos bancos aqui, Itaú, Bradesco, Santander e BB. Depois a gente termina com dividendos, projetando os dividendos para o ano que vem. E esse mapa, que é a piscina dos dividendos, vai falar sobre vários preços tetos diferentes de acordo com a sua ambição no yield, quantos de dividendos o BBAS pode pagar para 2025, qual seria o desconto via preço teto. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre preço-lucro, curva de juros vai ser contemplada sem dúvida nenhuma e no final a rentabilidade no longo prazo e análise gráfica. Análise gráfica, pessoal, tem o intuito de dizer o seguinte, quando começa o desconto do BBAS, caso a bolsa tenha um crashzinho antes do rally de Natal, será que teremos o mesmo? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista, CNP e técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, vídeos diários aqui, todos os dias então a gente corneta um pouquinho, dois vídeos por dia, um de manhã e um à noite, antes do trabalho e depois do trampo. É o que eu tento contemplar para vocês, cinco e pouquinho da manhã, depois às sete da noite. Bom, BB, pessoal, qual que foi a mensagem ou a conclusão que eu tirei pós segundo tri? Continua azeitadinho, aproveitando toda a atividade econômica que a gente está capturando no Brasil, então nada de software lending aqui, tivemos PMI hoje de serviços, tivemos PMI de indústria no início da semana, ambos em expansão, então dados de atividade econômica maravilhosos por hora, BB consegue contrair. O que nós conseguimos enxergar no segundo tri, no caso do Banco do Brasil principalmente? A inadimplência voltou a subir, principalmente é o ninho agro, principalmente esse pessoal, ondas de calor, então a gente está vendo ali a carteira de crédito crescendo, porém a inadimplência também. Se é algo recorrente, se é algo estrutural, eu acho que não é recorrente. Esse evento, o último que aconteceu foi em 2003, 2014, não me lembro muito bem, esse tal de é o ninho mais forte, um super é o ninho. E talvez na parte da inadimplência pessoa física, a gente tenha o banco sendo um pouco mais conservador se tivermos algum fraquejar na atividade econômica, mas por hora não. Caged, PNAD, tudo para baixo, desemprego então para baixo, atividade para cima, então a parte de pessoa física deve se estabelecer, enquanto que sim, a carteira agro que cresceu sem dúvida nenhuma, mas também viu a inadimplência subir. Então a gente está olhando aí para uma inadimplência atingir os seus 3%, que dentro, principalmente a over 90, após 90 dias, que dentro dos bancos é uma das inadimplências mais baixas. Continuamos a ter dados muito bons do Banco do Brasil, pessoal, muito bons. Mesmo com guidance para esse ano mais baixo do que foi de 2022 para 2023, o bancão consolidou ali o segundo lugar, o primeiro é o Itaú. E falando do Itaú, vamos lá, no qualitativo, pessoal, o Banco do Brasil hoje tem melhor margem do que o Itaú, 13%. O Itaú é 12%, o Bradescão é 8% e o Santander é 8%. Então 5%, 4% é o que divide um banco prime, o que está vencendo o jogo, Itaú e Banco do Brasil, dos bancos que estão se recuperando, Bradesco e Santander. O que é importante dizer é que nesse setor, pelo menos no Brasil, não há perdedores. Pode-se ter momentaneamente um perdedor, como foi a Ambev, por exemplo, quando a Heineken veio para o Brasil. Começou a perder um pouquinho de margem, crescimento em 2017, 2018, mas já voltou em 2019, 2020, 2021, 2022, e já tem o seu lucro, de certa maneira, apontando para o Norte e não para o Sul, e nem estabilizando, e sim apontando para o Norte. Acredito que Bradesco e Santander vai acontecer a mesma coisa, Banrisul, para mim, é a maior oportunidade, com toda a problemática climática no estado do Rio Grande do Sul, mas os qualitativos, Itaú e Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, são os dois melhores bancos. O payout mais robusto hoje é do Itaú e não do Banco do Brasil. Pensando em ano eleitoral, pessoal, 2025 talvez não seja um grande ano para o Banco do Brasil, mas em 2026, com certeza, será um bom ano de dividendos. A gente tem de esperar, sim, de todas as estatais, dando uma melhorada no seu yield. No PDD, quem está mais tranquilo? E logo, o maior payout, Itaú. PDD, aquele provisão para devedores duvidosos, quanto que o banco separa do lucro ali, contingencia do lucro, esperando uma inadimplência de seus clientes. O Itaú é o mais tranquilo, está com 82%. É o mais tranquilo. Aliás, é o único abaixo de 100%. Certo, o Banco do Brasil está com 110%, uma evolução substancial em relação a 2023. Então, olhar para essa inadimplência, o terceiro tri é mais uma foto, que eu não vejo melhorar muito, principalmente na parte agro. Então, você esperando uma queda, por isso que na análise gráfica eu falo, se essa queda vier, quais serão os descontos? O dividendo, pessoal, R$1,73 foram pagos esse ano, R$1,99 ano passado. Vamos lá, vamos olhar para a projeção de dividendos do Banco do Brasil até o final do ano. Temos datas cortes quando? Novembro, em 2023. Nós tivemos dia 21 do 11 e dia 11 do 12. Ambos os dividendos, pessoal, foram pagos em 2023. Então, o sonho e os tambores aí. Vamos ver quanto a gente pode projetar ali para o final do ano. Cerca de R$0,20 mais R$0,29, R$0,49, R$0,48, vamos colocar R$0,50 foram pagos no ano passado, finalzinho do ano. Se ele mandar a bala e pagar esses R$0,50 esse ano, pessoal, a gente ultrapassa. A gente ultrapassa aqui o ano passado. Então, aquela lábia do governo, não, as estatais vão pagar menos dividendos. Quem está pagando menos dividendos é a Petrobras. No caso do Banco do Brasil, há a expectativa de se passar dos R$2. O Banco do Brasil, pela primeira vez, passando de R$2 nos últimos 10 anos. Então, vamos lá, deixe nos comentários aí. O Banco do Brasil vai pagar mais do que R$2 até o final do ano? Ano passado, ele pagou R$0,50. R$0,50. Na finaleira do ano passado, foi R$0,50. Vamos supor, fazer uma projeção mais pé no chão, e ele, ao invés de pagar R$0,50, paga R$0,25. Então, vamos subtrair aqui R$0,25. Vamos para R$1,98. Não, mesmo yield do ano passado. R$1,99, para ser exato, foi no ano passado. Então, assim, você bateu o bazinho já, mas pode ganhar aí mais uma quireirinha, mais 1%, 0,5%, 0,5% não, mais entre 1% a 2% é o que você pode ainda receber dividendos esse ano aqui. Então, projeção de R$1,98 a R$2,23. R$1,98 a R$2,23, caso ele pague R$2,23, recorde. Tá bom, pessoal? Então, deixe nos comentários qual é a sua projeção. Será que ele parou? Não vai pagar mais no final do ano? Eu truco. Então, coloquei R$0,25. Se você acreditar em uma diminuição de dividendos, então nós podemos ir para R$0,15. R$0,15, será? Então, R$1,73, mais R$0,15, vamos para R$1,88. O preço teto desse cara seria R$31,33. Então, aqui eu finalizo. O preço teto é R$31,33. Quando a gente olha para o lucro por ação, pessoal, e aqui agora o scanner da bolsa, vou até deixar o QR Code do scanner, a gente tem a média dos últimos 5 anos, a média dos últimos 5 anos está em R$1,45. Nós podemos adicionar também o lucro por ação. O lucro por ação, pessoal, ainda representa crescimento. É R$6,7. Então, assim, ele pagar o mesmo dividendo de 2023 é bem plausível. O que está pegando na orelha ali? Por isso que eu comentei um pouquinho antes. Inadimplência subindo. O quanto que a gerência do Banco do Brasil vai achar relevante essa inadimplência e estrutural é assinar de imprensa, ou seja, começar a ver ali que não é só uma coisa de um trimestre, dois, pode vir a ser de quatro, seis, é que vai editar esse dividendo de fim de ano. Vamos ou não vamos? Então, esse gráfico eu acho que é bem legal. Lucro por ação, LPA e o payout também acaba sendo bem interessante. Então, vou tirar aqui a média líquida do yield dos últimos 5 anos e a gente fica com o LPA 6.07 e o payout está aqui por hora ali representando a 28.7%, mas esse payout como a gente viu no fechamento do ano passado, pessoal, no caso do Banco do Brasil foi de 39. Está faltando o quarto TRI. Então, nós estamos com 20... Deixa eu voltar aqui que já me fugiu. Nós estamos com 29. Está faltando mais um pouquinho de resultado e mais a última parte de dividendos do ano. Essa seria a minha expectativa. Aqui está um mapa de calor bonitinho para vocês. E agora também no escaneiro da Bolsa a gente tem a piscina dos dividendos. Segundo o próprio Eduardo, que é o construtor aqui, o programador do site, pessoal, a piscina dos dividendos mostra o seguinte. Você quer um preço teto do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, projetar para os próximos 12 meses de 6%, então o seu preço teto está na casa dos seus R$28,88. Hoje os preços estão dos R$27 para baixo, necessariamente R$26,88. Então, de 6%, está ok. Você quer 8% de dividendo, pessoal, projetado para o próximo ano de acordo com os últimos 12 de resultado, opa, aí você vai ter R$21,62 é o seu desconto. Se você quer 10% de dividend yield, R$17,30. São os três grandes níveis de yield que você, aqui no site do Scanner da Bolsa, pode colocar no gráfico de preços e dar uma olhadinha. Outro indicador que eu vou olhar não é o yield, e sim, eu vou olhar aqui, e se o Banco do Brasil, por exemplo, negociasse a 10 vezes lucro, se o Banco do Brasil negociasse a 10 vezes lucro, pessoal, hoje ele estaria valendo R$60,70. Bom, recessão, lucro cai, então não necessariamente é um indicador legal. Outra coisa que conta o ponto contra é que em nenhum momento o pessoal chegou a negociar a 10 vezes lucro, mas lá em 2019, tudo subindo, etc., ele se aproximou, se aproximou ali dos 10 vezes lucro. Então, talvez você também não goste desse cara, hoje o preço-lucro do Banco do Brasil está em 4,47 aproximadamente. O preço sobre valor patrimonial termina aqui, está na casa dos seus R$90, R$91,90, você tem um desconto intrínseco ainda, com o Banco do Brasil continua bastante descontado e é um desconto pelo menos de 2016 para cá não visto. O Banco do Brasil negociava acima do patrimônio, negociou acima do patrimônio só em 2016 que não, só, perdão, 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 a partir de 2014 começou a negociar abaixo do patrimônio, a partir de 2014 ele começou a negociar abaixo do patrimônio, exatamente, mas teve ali 2018, por exemplo, boa parte negociando acima. Então, de valuation, pessoal, e dividendos, a gente passa para o cenário macro, cenário macro, curva de juros, sem doçura nenhuma, pessoal, sem doçura nenhuma, abrindo. Então, mercado cético, a Moody's elevou a nota de rating do Brasil, dane-se, estou achando que o fiscal vai implodir, vamos subir juros, quero mais juros. O governo federal decidiu se financiar via via CDI, via pós-fixado em Selic, vamos jogar lá para cima, realmente fazer as coisas ficarem um pouco mais difíceis. Então, assim, juros para cima, pessoal, o ambiente macro não está muito favorável, e nós podemos ter no Banco do Brasil, no resultado do terceiro tri, a inadimplência ainda em alta, e eu não acho que está tudo no preço, isso pode representar uma queda no Banco. Fazendo um merchan rápido, pessoal, para quem gosta aqui de ETFs, acabei de gravar um vídeo de ETFs, ETFs globais, é um pouco de tutorial para vocês aqui, tem sete páginas aí o ETF, falo também sobre a minha parceira que é a XTB, que é a parceira que me conecta com esses ETFs, tanto para estudo como para operação, e tem a videoteca de vídeos de ativos internacionais. Então, aqui um breve merchan, quem quiser receber, pessoal, basta mandar e-mail para mim, clube.dividendos.com é o canal. Feito isso, o Banco do Brasil valeu a pena ter investido no longo prazo? Pessoal, sim, bateu o CDI, bateu o IMAB, de 2003 para cá subiu 3.170%, contra 1.300 do IMAB, inflação longa, e também 775 do CDI. Então, um belo investimento. A minha tese aqui é que talvez o terceiro tri e a sina de imprensa subindo, talvez o lucro não sendo extraordinário, apesar da atividade econômica ainda pujante, nós podemos ter o mercado sendo pego de surpresa como uma inadimplência, porque as condições climáticas, principalmente, não estão muito fáceis. E, com isso, os preços entram em desconto a partir dos 23,53. 22,96, 22,33. E aí, pessoal, tem um view op, essa linha azul, que é um indicador que eu explico na descrição, tem vídeo para vocês. Ele está lá nos 21,84. Então, o combo das suas vendas de put, por exemplo, seria aqui entre 23,53, 21,84, bons strikes, strikes seguros, para você que quer coletar o prêmio, de repente, não quer ser exercido. É um bom momento para se vender call? Pessoal, olha, eu acho que melhor momento não há. Melhor momento não há. Você ainda está à espera do resultado e em máximas históricas e, na minha opinião, o desconto está somente nos 23,50. Então, 3 reais de queda, o que representaria, pessoal, para o BBAS, algo em torno de 13%, 12,5% até 18%. Pessoal, é isso que eu estou imaginando ser ali o máximo drawdown do Banco do Brasil durante esse ciclo de atividade econômica já no seu limite e a inadimplência voltando a subir. Talvez um dividendo projetar um guidance para 2025 revisado para baixo pode fazer o bancão cair. Confesso, foi fácil esperar o Banco do Brasil cair ou ter quedas. Não, pessoal, quedas muito pequenininhas do Banco do Brasil. Mas, aconteceram de 2020 para cá, a gente tem memória de quedas de 18% a 20%. Não é... O Brunão não está chutando a catástrofe. Não, não, está chutando só as melhores oportunidades de performar na parte compradora do bancão durante esse ciclo muito bom de fundamentos que ele vive. Beleza? Falar dos pontos para vocês, compartilhar dos descontos, o céu é o limite. Finaliza o vídeo, pessoal. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.